Olá, eu sou a Lucimar do canal Aparitias. No vídeo de hoje nós estamos trazendo a receita de bolacha de salamoníaco, bolacha caseira. Os ingredientes são o seguinte, eu estou fazendo duas receitas, mas se a pessoa quiser pode fazer só um quilo de farinha. Estou fazendo dois aqui, aí no caso, dois quilos de farinha, uma xícara de óleo, uma pitada de sal, para dar um sabor melhor, dois ovos, aqui tem 30 gramas de salamoníaco, ou se eu for fazer um quilo só, pode colocar só uma colher de salamoníaco. Três xícaras de açúcar, caso for usar meia, só uma receita, vai ser um copo desse aqui, um copo de 250 ml, e o leite quente para a gente colocar nesse salamoníaco aqui. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar o açúcar, colocar o sal, o óleo, e a gente mistura o salamoníaco no leite, só que eu já vou colocar direto aqui, colocar o leite quente em cima, para poder dissolver. E aí, a gente mistura, ele vai continuar o pó, que é a massificadora. Essa massa eu vou passar ela na máquina de boicá, que tem a pecinha de fazer sucesso. Aí eu vou passar ela na mistura, mas onde eu vou passar na máquina. E aí deixa ele dar uma mochadinha, deixa ele dar uma esfriadinha, colocar os ovos, colocar os ovos, colocar os ovos, agora a gente vai colocar a mão aqui. Se a pessoa quiser também pode colocar cor, fazer com nada, com manteiga. Quando aqui já amassei, já finalizei a massa, agora vou deixar ela dar uma esfriadinha. Vou ligar o forno em 300 graus, porque essa bolacha, para ela ficar macia, ela tem que ser assada no forno bem quente, o mais quente possível. E ela assa muito rápido, uns, mais ou menos 10 minutinhos, ela assa e fica macia. Então vou deixar ela aqui crescendo, crescendo, descansar, vou lá preparar um pouco. Então pessoal, eu estou aqui, já vou passar minha bolacha na máquina. Essa daqui é uma máquina de moe carne, deixa eu mostrar aqui a peça. E aí quando eu fui comprar essa máquina, eu encomendei essa peça para fazer bolacha, e ela tem vários moldezinhos nela. A gente vai cortar. A gente vai cortar um pouco. Essa daqui. Aí ela tem esse modelinho aqui, aí tem outro mais cheio de pontinha, tem essas estrelinhas, e tem esse que eu estou cortando a bolachinha aqui. A gente pode ir cortando ela aqui mesmo. Essa máquina, você encontra ela em lojas para sítio agroaquário, é onde eu comprei essa máquina. Então é isso aí pessoal. Agora eu vou moer essa massa aqui, mexer as corpos. E aí eu vou assar a bolacha e mostrar para vocês. Então aqui eu já enchi a forma, agora eu vou colocar ela no forno. O forno já está arquecido, 300 graus. E rapidinho essa bolacha assa. Oi gente, já voltei aqui com as minhas bolachas. Elas estão assadas, mas eu não deixei elas correm muito por cima não. Então, como elas ficaram por baixo, se a pessoa quiser ela mais coradinha, pode deixar corar mais. Eu vou deixar umas branquinhas, vou deixar umas mais coradinhas, porque tem gente que gosta dela mais coradinha. Por baixo elas já estão corando aqui. Então vou assar mais um pouco, depois eu mostro para vocês. Aqui está a nossa bolacha assada, ó. Ficou bem coradinha. Deixei umas também mais clarinhas, porque a gente gosta mais dourada. Outros mais branquinhas. Fofinha por dentro. Ela assa rapidinho no forno elétrico, 300 graus. Tem que ser temperatura bem quente, porque essa bolacha aqui é meio enjoada. para assar no fornão. Ela não assa muito bem assim não. Fica muito dura. Então eu gosto de fazer ela no forno elétrico. Então pessoal, e se vocês gostaram da receita, vocês podem fazer. Podem colocar também coco ralado, nata de leite. Fazer com manteiga. Fica uma delícia essa bolacha. Então é isso aí. Deem um joinha se vocês gostaram do vídeo. Se inscrevam no meu canal. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.